Nós vemos a palavra dessa noite Todo mundo já sabe, né? A descida do Espírito Santo Atos 2 Quem não está aí na agulha, já coloca Para que nós vamos ler agora rápido, né? Porque logo, em 9 horas, ele ainda está acabando Aleluia! A descida do Espírito Santo Cumprindo-se o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar E de repente veio do céu um som como de um vento De um ventre pedoso E encheu toda a casa em que estava sentado E foram vistas por línguas Repartidas como um fogo As quais posaram sobre cada um deles E todos foram cheios do Espírito Santo Começaram a falar em outra língua Conforme o Espírito Santo E conseguia que falasse Vamos sentar na glória a Deus Mas sabia que no início, no princípio Deus criou todas as coisas Em capítulo 1, verso 2 A terra era sem forma e vazia E havia trevas E a terra sobre a face do abismo E o Espírito de Deus Ouvia sobre as águas Irmãos, eu desde que me sentava na beira do mar E ficava olhando Não era o meu tempo, né? Mas ficava olhando as ondas Para que Deus falasse com nós Igual a fala do nós de outra forma Em Mateus, capítulo 3, verso 16 Sempre Jesus batizado Saiu logo da água E eis que Ele abriu o céu E o Espírito de Deus Descendo como o ponto Que vindo sobre Ele E viu a terra do céu Esse é meu filho amado A quem eu me comprado Ele está aqui nessa noite Esse é meu filho E eis que aleluia Aleluia Jesus foi para junto do Pai Diz-se Essa promessa que nós estamos dando É nessa Nessa batalha Fazendo esses sete dias de campanha Ele falou Mas eu vou voltar Para levar a igreja Então vamos ler de novo aqui Capítulo 2 De repente vem o céu Veja Sinta a presença de Deus E não só naquele dia Mas aqui também Ele vai derramar Fortemente O teu Espírito Atenção a Deus De repente vem o céu O som Pode falar Como de um vento Vem em frente De um pergunto E ele encheu toda a casa E todos que estavam sentados Ali naquele dia Sentiram a presença forte O Espírito Santo O Espírito Santo E todos foram cheios E começaram a falar em outras línguas Conforme o Espírito Santo Concedesse e falasse Em Jurgalém Estava habitando os judeus Jardim e Anivã Em todas as nações Que estão debaixo do céu Dispulto de Pedro Naquele dia No ano 14 Porém Pedro Se depois Entre com os onze Levantou Disse Parou de um Deus Que todos O que é verdade Em Jerusalém Seja existo no ator E escutai a palavra Esses homens Escalaram que estavam Embriagados Porque o desbarulho Naquele dia Foi muito grande E ali todos pensaram Que o povo Estava embriagado Estava mesmo Embriagado Mas era com a presença Do Espírito Santo E eu Esses homens Não estão embriagados Como vós pensarem Sendo a terceira hora Do dia Mas isso é que foi Químico Pelo profeta Joel E nos últimos dias Acontecerá Dias de Deus Pelo meu Espírito Derramarei Sobre toda a cara Vossos filhos E vossas filhas Profetizarão E vossos jovens Televisões E os vossos Vossos jovens São a nação E também Do meu Espírito Derramarei Sobre os meus Céu Serão minhas Céu E naquele dia Profetizarão E flagam Aparecer prodígios Em cima do céu E embaixo Na terra Sangue, fogo, vapor E fumaça Os vossos Encoverterão Em brevas E a nua Em sangue Antes de chegar O grande rodo Diga pro Senhor E contra aqueles Que invocar o nome de Deus Sera salvo E volta o nome de Deus Para que vocês Tenham a resposta de Deus A resposta de Deus Ela vinha na casa Mas agora Vocês tem ele No coração Vocês falam E ele sente Cuidado Que vocês falam Cuidado com a água Cuidado com o óculos Cuidado com qualquer coisa Cuidado com a situação Irmão Porque se você tiver Alguma coisa Na sua mão Você não vai ouvir A trompeza do altar Naquele dia Porque naquele dia Ela vai morar Hoje a nossa voz Mas um dia Ele vai julgar Se ele quer E volta Ele vai ouvir A nossa voz E volta A nossa voz A nossa voz É séria Se vir a Deus Não é a própria pessoa Para eu sirva a Deus Que socorro Porque se eu tiver Alguma coisa Que a mão É pra cá Não entra Não entra Porque Deus tem Estadado Não entra Não entra Não entra Só entra Pessoas E busca Deus Ele é vivo Em verdade E vai até A nossa voz E busca O Senhor Enquanto se pode achar Igual a Ele Igual a Ele Igual a Ele Igual a Ele E faça E faço tudo isso Eu vou te dar Eu que te dou força Eu que te protejo Eu que te guardo Eu que te liberto Eu que te dou sabedoria Eu que estou contigo Eu que estou contigo Éowane Amém 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 E como você pensar, você vai descer para o Seu, você vai vir para o céu, você vai vir para a terra, para onde for, para onde eu irei, para o Espírito, aonde eu vou gerir, e aí na tua presença, lugar nenhum, lugar nenhum, porque Ele está conosco, Ele está em nossos corações, e nós estamos em nossas mãos, o Espírito Santo é um sensível, Ele é um sensível, Muitas demais coisas que nós falamos Irmãos, vamos donar esse Deus do coração E ter o maior respeito Por esse Espírito que Deus mandou Por esse Consocrador Que está aqui consolando nós Nessa campanha Ele vai dar a resposta para cada um de nós Essa resposta vai ser bênçãos E bênçãos sempre em vida Vai ser cura, vai ser libertação Vai ser conhecimento da palavra Vai ser cura Vocês vão ver o que Deus vai fazer Nessa campanha Sabe onde? Nenhum monte mais humilde Mas oramos aqui Sabe o que? É justo o Senhor E quando se pode achar Não pode passar nenhum dia Sem nós buscar o Senhor Porque Ele está para a gente Todos os dias Na nossa vida Irmãos, é a presença de Deus Nas nossas vidas E do Espírito Santo Você não tem alegria Na sua caminhada Ama muito Ele E adora Porque Ele É o próprio Ele é o próprio Deus É o Pai É o Filho É o Espírito Santo E é a sua trindade Mas os três São um mil Então Ele Ele é o Pai Amém Ele é a nossa busca Ele é a nossa busca O fogo, a chama não vai nos separar, mas está lá no outro lugar. Por isso que nós andamos, Jesus, por todo lugar, os nossos tragos. Sabe por que cuidarão bem de nós? Porque nós temos vida aqui, no coração. Ele é a proteção do nosso dia a dia, em nossos filhos. Por isso que ele é mais bom, o Filho de Deus. Porque nós temos a força, é o mais querido, a proteção. Ele é a proteção do nosso corpo, na nossa vida, em nossos filhos. Ele é a proteção do nosso corpo, nas nossas camadas. Irmãos, eu estava orando esse dia da madrugada, tive uma linda visão. Eu vou contar para vocês daqui hoje. Estava orando na madrugada, me acordei. Esse dia, a minha esposa me viu, eu estava chorando. Eu tenho um negócio tão lindo, que eu vou contar para vocês. O Espírito Santo está na terra, que empada o coração. Deus, Jesus, está pegado na mim, nas mãos, na dor de Deus. E Deus estava lá em cima, com a mão na porta da cidade de São Paulo. E aí embaixo, ele diz, e vão dar para vocês. Dizem Jesus, eu sou amigo, e a verdade, e a vida. E ninguém vai ao Pai, a nascer por mim, entrega para Deus. Deus, eu sou amigo, e a verdade, e a vida. Deus, eu sou amigo, e a verdade. Deus, eu sou amigo, e a verdade, e a vida. Mas, nós terás a luz, que fica. Vem, meus filhos queridos. E Deus foi um ligadura. E hoje eu fui um ligadura. Deus, 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 adotado na família de Deus. Recebe essa cidade, essa cidade que vai na ventinela, essa cidade que eu dei para teus pais, essa cidade onde os rios passam no meio da tua classe, onde a terra desse rio, são velas prancionas, onde a terra e a terra desse rio, são a árvore, e a terra são os frutos de vez em vez, e as folhas dessas marcas são para a cura das nações, e ninguém mais citará, e sou contra bem, e grande para o povo de Deus e do Cordeiro, e sou cego, cego, não, Deus, Senhor, amém! Deus, Senhor, quando eu saí, ali na terra da Samaritana, na terra, Jesus estava cansado, muito cansado, pelos três anos de ministério, e eu trabalhei muito, Jesus, o Cristo tinha trabalhado na igreja, e eu pedi um copo de água da Samaritana, com o Senhor, eu te surto, mas o que pode tirar o bolso é fundo, eu falo, mulher, os museus estavam na Samaritana, e a Deus tem isso, mulher, por conhecer o nome de Deus, e que eu te pedi, se eu te daria, eu te pediria agora, e você me daria uma água, dessa água, que você vai me dar, eu vou voltar a ter sede, mas eu tenho uma água aqui, dessa noite, que eu ofereço para você, missionária, pastores, e para ela, e vocês vão entender, que nunca mais vão se manter a sede, pelo contrário, vocês vão me tornar-se a jorrar, pelo resto das suas vidas, e vai ser uma bênção, e sei, que a presença de Deus, nós vamos pagar muito, mas Deus vai dar recompensa, aquele dia, e eu tive essa visão, um dia na abrigada, aleluia, aleluia, gente, vamos falar um pouquinho da unção, é da modificação, aqui também, essa noite, não é isso hoje? da unção, da modificação, então vamos falar, a segunda vez, 4.1, uma mulher, do filho dos profetas, e ela entrou no quarto, e fechou a porta, e só tinha um pouquinho de azeite, e eles lembram que ela, arrumassem, muitas vazias, e naquele mesmo momento, a unção, a modificação, foi tão grande, e todas as vazias, foram cheias de azeite, e ela vendeu, um pouco daquele azeite, para a sua vida, e ainda viveu, no presente, mantendo essa rei, reprodite, na minha salvação, a presença, do Espírito Santo, em nossa vida, sem parcer, um pouquinho dessa presença, mas, não é que ele, representa muito, porque a presença, de Deus, será na sua vida, presente, não é que ele, a guerra, um pouco, mas a presença, era um grande, do Espírito Santo, naquele dia, aleluia, Deus é poder, Deus é glória Aleluia Gênesis 6 e 4 É a promessa para Multiplicais A sua Descendência Como as estrelas do céu E darei toda a sua semente E todas as dez pernas E a tua semente Serão benita Todas as nações da fé Foi a promessa que Deus fez Para aquele homem Naquele dia Gente, o que eu desejo A todos vocês É uma multiplicação É uma unção desse Espírito Santo que está aqui Nesta noite que vai ao coração Que esse Espírito seja Multiplicado Cada vez mais Na tua vida E você tem que sentir Um gosto Mais gostoso Que a presença Tenha na tua vida Abre o teu coração Nesta noite Porque ele está batendo E se eu bater Você rápido Se você é um objeto Ele é mais grande Vai ser batendo Você rápido Porque Deus está batendo Deus é bom Tem que estar metendo No fundo do céu Tem que estar metendo Ele está metendo A tua família É ensino Tomou a tua salutar Isso tem muito na sua casa Vaiiniz howting De tudo O homem de Deus parliament Num seus caminhos Ele será A mulher dele Será patient Frutífera No interior Da tua parte Sabem o que os seus filhos Seus filhos Senhor, Deus te fala nessa noite Liga-se no coração triste Porque Deus quer te ver Quer te ver o sede Com a oração bíblica Com a responsabilidade Se o irmão do vídeo Toma a curva E essa vida hoje é feita É igual a vida Toma a conta daquela torreira E daria tudo para ser feita Israel Você não é rei, Israel Você é uma pessoa de Deus Representante de Deus aqui na Terra Que Deus te pôs E você vai tomar a conta E eu tenho sido muito alegre Com a sua presença E com o seu trabalho Aleluia Se você tem um casamento abençoado E um ministério Com a muita prosperidade A água lá em cima Priorize o Espírito Santo E deixe-me fazer morada Na sua casa Sabe por quê, Jesus? Que até no casamento abençoado Temos mais sempre que pensar As esposas nossas Fomos presentes em Deus O Espírito nosso Foi muito importante na nossa vida E antigamente E antigamente as vezes Não tinha licença Mas depois de Deus Que o menino Alegrou a nossa casa Por que a esposa Vai for mais triste Se nós temos uma família linda Que serve o Senhor Por que nós vamos ficar triste Tendo nosso lar Por que nós vamos entristecer Nossa esposa Porque ela vai nos entristecer Por quê? Esse Espírito da dele Nós não temos? Então não pode Não, não sabe o que que está Não interesse O Espírito Santo Sabe por quê? Ele é uma pessoa Ele é uma pessoa Que não sabe Não interesse Saiba o Espírito Santo Com qualquer palavra Que nós não vamos Mal falar Pode vir todos pra frente Que a pregação acabou E agora eu vou passar Para o nosso pastor Eu só vou fazer uma oração Aqui Vocês podem levantar E já vir para receber as bênçãos Que vai ser Que sabe Dessa noite Aleluia Pai Nessa noite Nós te agradecemos Por esses minutos Aqui na tua presença Deus poderoso Deus vem do outro Médio Deus reche Nós formamos Nessa tua presença E essa reenvolta De Deus Que vai ter cura Não só curas Materiais Como cura Também Espirituais Como cura Também Nosso corpo físico Deus Nós perdimos Cura Senhor E dá vitória Para todo esse povo Na terra E eu estou aqui Na tua frente Deus que sejam Vamos te guardar E podem Vamos te ver Uma salvação Para o rei Em nome de Jesus Amém 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 Vamos receber o som A tipação A unção O que vai ser A unção Da mudança A unção Da mudança A unção A unção Da diferença A unção Que vai abrir Porto O seu princípio A sua vida E o poder Deus Adir Santo Espírito 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 Está vestido, está vestido, está vestido do Senhor. 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 Está vestido do Senhor. Está vestido, está vestido do Senhor. Está vestido do Senhor. Está vestido, está vestido do Senhor. Santo Espírito 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 do Senhor. saia, saia dos docentos, entra um pouco mais nas águas do Espírito nessa noite sai saindo agora que o Senhor vai queimando agora toda a eternidade, todo o mal toda a obra malé, todo o inferno seja destruída pelo poder da oração agora, a igreja do Senhor, a igreja clama a hora com fé, clama com fé agora, clama com fé agora, clama com fé agora clama com os ativos e agora, você que já recebeu a opção da cura, você que recebeu a opção da alvadia não tem motivo de estar acabado, nem aquilo que está voltando, vai se multiplicar aquilo que está voltando Ele vai fazer dificuldade, porque a vida tem que não há nada que não possa fazer, assim como ele não siga, não se não investindo, a vida toda acredito que não, Ele vai fazer a alegria do meu coração Ele vai multiplicar mas Deus está na sua família Ele vai multiplicar a esperança no teu inferno Eu posso ir porque Deus vai nos brigar mais do que é próprio. Aleluia. Se Ele nos brigar, é porque Ele não está aqui. Deus só tem o ponto que você tem para fazer e se tornar um. Se for que eu nos brigar, mas enquanto você recebeu dessa noite a missão da multiplicação, eu quero que você deixe o seu sonho de anore. Aquilo que eu disse que eu foi levado em espírito. A mais de dois mil de longe de distância, Ele foi levado em espírito ao fato que estava sequíssimo, em um de ossos secos, e ali ele se derrubou com aquele grande exército, porém não havia vida. E Ele é o poder de Cristo. Senhor, que é isso? O Senhor é o poder de Cristo. Ele tem que ter o poder desses nossos perfeitos. E Ele diz, Senhor, que sabe. A Bíblia diz que quando dizem as palavras, o Senhor tentou que Ele profetizasse. E a Bíblia vai lhe dizer que eles profetizam segundo a ordem de Deus. E o Senhor tentou que eles profetizam segundo a ordem de Deus. Tira do coração que eu não perdiço. Tira do coração que eu não perdiço. Tira aquele que eu pinto. É tudo isso. O vento que assopou-se em algum mar. A vida deço em vento soprava. E cada osso juntava-se ao meu osso Havia agora tudo, havia medo, havia tarde E tudo estava em perfeita harmonia Mas lhe faltava algo ainda E a energia agora lhe falta Eu deixo a volta da vida de um jovem Viva, graças ao Senhor Receba o Senhor viva Receba o Senhor viva Saia dessa merda Saia dessa serenidade Entra na chuva Entra na chuva do Espírito Entra na chuva do Espírito Entra na chuva do Espírito nesta noite Eu ouço todas as modas que estão do meu Deus aqui Eu ainda ouço todas as modas que estão do meu Deus Pode melhorar nesta noite Pode ser melhor nesta noite A vida diz que Jesus se levou de sangue por vós A vida diz que ele foi levantado de madeira por vós E nesta noite ele foi levantado de madeira por vós E nesta noite ele nos deu aleluia e presente A presença gloriosa dos filhos são todos Só não recebe quem não quer Só vai sair vazio quem quer Porque ele está entre nós Aonde estamos agora hoje? Adore o Senhor de todo o teu coração Adore o Senhor de toda a tua força Ele estira todas as suas forças Mas só eu só tenho um pouquinho de força Ele vai nos desligar essa força Ele só tem um pouquinho de ânimo Ele vai nos desligar Sim Quem não quer dizer que o Senhor de todo o teu coração Ele vai nos desligar Ele sofrido E a vitória e a vida de Deus E a amizade Ele vai nos desligar E a glória e a glória e o Senhor E a glória 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 No túnel do coração de Deus Não se batir Não se desprender Ele está no fogo Não fique preocupado Porque Ele não se esqueceu de você Ele não se esqueceu de você Está tudo pronto, está tudo projetado Está tudo no jeito Tu não diz, Senhor, eu quero dançar E não diz, Senhor, eu tenho que interiça Acorda que o templo é como é que Ele faz Porque Ele está me dizendo essa noite Que Ele não deixou de agir Ele só trabalhando Eu quero Ele diferente Ele só trabalhando Eu quero dessa forma Ele só trabalhando Eu quero ser meus filhos É que Ele está trabalhando Eu quero dessa forma Eu quero dessa forma Mãe, você me diz E o Senhor está me dizendo que Ele não esquece Ele faz Mas a doça quando quer almoçar A sobra quando quer sobrar A mão quando quer sabedoria Mas o milagre vai chegar A mão quando quer liga Ainda que tenha todos E o mesmo outro Ele vai ressuscitar O Espírito da vida E já que mora agora Adora o que é Estado do nosso tempo Amém, eu quero ser meus amigos E Jesus está trabalhando E é só os filhos do Senhor E é só o meu canal E é só Jesus que é o meu canal Eu não aguento mais viver dessa maneira em refrigida eu não aguento mais de medo assim nessa vida de orgulhismo de coisas escondidas o Senhor nessa noite está dizendo que ele é o Deus que muda e faz tudo novo mas é bem de você ele conhece a tua alunia ele conhece a tua fraqueza ele conhece a tua infundação e nessa dor ele está dizendo que o Espírito dele está entrando na porta que está se abrindo ele está entrando na porta que está se abrindo que o Espírito dele quer fazer eu vejo nessa noite uma grande linha e nessa grande linha tem um anjolo e esse anjolo tem alguém que compreende ele e alguém está dizendo que está muito longe mas o Senhor está dizendo que ele está contra ele ele só deixou ir para que você aleluia orasse mais ele só deixou acontecer para que você despertasse mais agora ele está dizendo essa linha que nós temos é devido por uma forte e não tem nada que se escapa a mão do Senhor vai chegar aqui vai entrar aqui vai descer as lágrimas diante do altar e a obra do Senhor vai acontecer porque a oração foi feita traz Jesus traz a multilinação da vitória aleluia aleluia eu quero que você veja aquele que está perdido salvo eu quero que você veja aquele que está nas drogas para o mundo entrando nessa igreja voltando a Deus que não tem a barra cheia de filhos Deus é o senhor o Senhor Deus é o Senhor ele não tem a barra que ele não tem o deserto aleluia Deus é o senhor o Senhor Deus é o Senhor Deus é o Senhor Deus é o Senhor por que ele está limpando os corações ele está O que é a vida fez a transformação A mulher do amor Seguindo a pressão A mulher do amor O que se corre O que se abre no meio do lado Se ajuda o meu grande técnico Ele é grande A lei de doutor A gente quer que você Essa é a vitória Isso agora é a vitória Isso agora é a vitória Isso agora é a vitória Eu já vejo a vitória Que tem a justiça da sua vida A salada do conto Força a alegria O que é o ex-numar A gente quer O que é o ex-numar A salada do conto A gente quer que você O que é o ex-numar 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 A gente quer que você O ex-numar O que é o ex-numar O que é o ex-numar O ex-numar Que o povo pensa que não tem força Vem na força, vem na força do Estado Renovas as ruas, força Moraica, renovas as ruas, força O Estado recebe o perigo Recebe força, recebe ação Recebe o chão, recebe Recebe força, recebe Recebe força, recebe Sao nem a força, escolhe Sao nem a força, escolhe Probeixa o leite, Forte Que a gente sente o melhor Escrita os sufer Pauqueia, que a gente sente o melhor Para a gente mais Para a gente mais Nascimento, a gente vai Parado na hora que outro Vem assim, acorda a gente Sabe, acorda a gente Em nome de Jesus, recebe, recebe o Senhor, recebe o Senhor, recebe o Senhor, recebe o Senhor. Em nome de Jesus, recebe o Senhor, recebe o Senhor, recebe o Senhor, recebe o Senhor. Em nome de Jesus, recebe o Senhor, recebe o Senhor, recebe o Senhor, recebe o Senhor. Em nome de Jesus, recebe o Senhor, recebe o Senhor, recebe o Senhor. Em nome de Jesus, recebe o Senhor, recebe o Senhor, recebe o Senhor. Em nome de Jesus, recebe o Senhor, recebe o Senhor, recebe o Senhor, recebe o Senhor. Em nome de Jesus, recebe o Senhor, recebe o Senhor, recebe o Senhor. Em nome de Jesus, recebe o Senhor, recebe o Senhor, recebe o Senhor, recebe o Senhor. Em nome de Jesus, recebe o Senhor, recebe o Senhor, recebe o Senhor, recebe o Senhor. Em nome de Jesus, recebe o Senhor, recebe o Senhor, recebe o Senhor, recebe o Senhor. Em nome de Jesus, recebe o Senhor, recebe o Senhor, recebe o Senhor, recebe o Senhor, recebe o Senhor. Quando o Espírito de Deus o rir Quando o Espírito de Deus o rir E tudo vai falar E a sua vida Quando o Espírito de Deus o rir Não há nada igual Me seguir desde a outra Tua graça é que nos enche em mim Se você for implicar Me livre para o Senhor Quando o Espírito de Deus o rir Aleluia A vitória é nossa Pelo Santo de Jesus Você que é lavado do milho Pelo Santo do Cordeiro Pelo da sua cabeça E pense Como um grande sacrifício Jesus fez por mim Com você Um dia O Senhor Diz na tua palavra Que se nós Descobrecemos Temos com o Senhor Nós entraremos na cidade Pela porta Toda essa angústia Desfeira Dores Dificuldades Que aqui se enfrentaram Ali não haverá mais Eu quero perguntar Nessa noite Se tem alguém Que consiga Para Jesus Alguém que não é evangélico Talvez se afastou Da presença de Deus Quebrou a aliança E nessa noite Está sentindo a necessidade De voltar para Cristo A porta da salvação Está aberta Para a sua vida Agora Talvez você está dizendo Mas não tem jeito Para mim Bem Vamos falar O Senhor Que me dão De voltar para Cristo Aceitando Aleluia Me ama Pode ser Muito tarde Hoje eu preciso Se tem mais alguém Vem O Senhor Eu quero Encarcar o seu coração E a gente Ou seja Você encontra A paz A alegria E a justificação Verdadeira De Cristo Jesus Só ele pode Fazer isso Nós temos aqui Uma vida Para adorar Aleluia Porque ele Nesse momento O céu Se prepara Para a infância Aleluia Jesus Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Nesse momento Que a gente Jovem Diante do altar Levanta Se a sua mão E solta Confirma Se comigo Eu Reconheço Jesus Comune E suficiente Salva Amém Senhor Deus A muitas Pessoas Muitas Pessoas Anunciadas E O Senhor Agradece o Teu Espírito Nessa noite A flor do coração Deus Seguro Assim como o Senhor Fez Na vida Dos Conférios Assim como o Senhor Fez Na vida Dos Nos Céus Faz Na vida Do Teu Filho Porque a Porta Se A Toda Barreira Toda Trissão Seja Seja No salve Que ele Sinta Alegria Sinta A paz Sinta O amor Que Deus Reconhece Filho Santo Toma O lugar E que o nome Que ele Seja escrito Tem uma Palavra Bonita E Ponte Ação Agora Amém Jesus Amém 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 Prazer Vamos apresentar o nome dela em oração Quem mais é Diversario aí Vem Vem cá Fica Agora É Nossas Amém Fica Caramba Mãe Recebeu a oração Deu Mais alguém Que é Diversario Talvez Você Em Semana Ninguém Não Recebeu a oração Mas Então Que Deus possa prosperar vocês, que Deus possa abençoar, e que aquilo que o homem pode fazer, ele possa explicar a vida de vocês. Parabéns, Senhor Deus e a Deus, abençoa essas vidas que são diante da tua presença, que a tua função se envia sobre eles. Senhor, o motivo livre faz aquilo para que eles precisam e necessitam, porque esse é o maior presente que temos, é estar na tua presença e sentir a tua graça em nós. Abençoa eles e a vitória com Deus parabéns a Deus e 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 a Deus quantos anos que o Senhor te abençoe pra te de santidade Aleluia, pode sentar aí irmão Se você está na campanha e você quiser fazer um voto por Deus Temos um derrota na mesa, depois você pode pegar também Você quer que não fez um voto E eu quero antes de dar o aviso aqui, entregar um recado de Deus Tem aqui uma mulher em nosso meio E essa mulher, há muito tempo ela vem sofrendo com o relacionamento com o seu esposo Então já não existe mais contato de marido e mulher É algo que ficou esquecido Parece que não tem mais jeito, parece que tudo se tornou sem sentido Mas o Senhor manda dizer a essa pessoa que Ele é o Deus que resta a criança Ah, mas eu estava na idade, chegou o tempo Não Deus é o Deus que quando faz uma aliança, quando Ele entrega e abençoa o casamento, é o que está sempre Então que essa pessoa que seja fortificada Deus manda dizer que Ele está vivendo com providência em sua casa Ele vai trazer de volta o calor, a alegria, o amor que está faltando, o amor que subiu Vai se ressurgir, porque o Deus que está servindo é poderoso para fazer isso E eu quero só lembrar que se Jesus não voltar E eu quero só lembrar que se Jesus não voltar Nós temos agora, sábado, um culto com levantamento de Deus Crianças, um conjunto de jardins de Deus E toda a igreja está convidada a participar E lembrando também, irmãos, que domingo pela manhã é escola bíblica dominical E você não pode estar de fora da escola Então reúna sua família e vem participar Traga seu cheiro, traga os jovens Jovens, convide os jovens Senhoras, convide as senhoras E assim vamos salvando o poder aqui, adorando o nome do Senhor Lembrando, irmãos, que Deus que nos serviu é poderoso E siga as duas voltas de missões Domingo à noite, não é isso? Tem evangelismo às três horas Ficamos de pé e vamos nesse momento Encerrar esse culto Dando graças a Deus pela grande obra que Ele fez aqui E pela alma que Ele fez aqui E foi salvo Amém? Senhor, muito obrigado Nos leva de baixo com os santos Nos dê um final de semana de vitória De conquista e com a presença Abra as portas e a janela do céu E nos garanta a vitória não só hoje Quando a gente fez isso para sempre Em nome de Jesus Abra-se, Senhor Mãe Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que a comunhão e a consolação do Espírito Santo E o grande amor de Deus nosso Pai Seja com todos os presentes, quando diga E nos favores Amém Que os te abençoe Não saia sem desculpimentar Seus irmãos papais do mundo Amém Amém Amém